Oi pessoal, eu sou a Glauquente, escritora de terror e coisinhas fofas também, e esse é meu vídeo de retorno ao YouTube. Então se você já era inscrito nesse canal desde a época que ele se amava Trevocast, por favor não vá embora. Fica mais um pouquinho e vê se o conteúdo que eu vou começar a postar, você também vai gostar. E como primeiro vídeo de retorno ao YouTube, eu decidi fazer uma coisa que eu já venho fazendo lá no Instagram, que aliás se você não me segue dá uma passadinha lá, é arrobaGlauCamp, e que é o seguinte, é apresentar para vocês os escritores que eu estou lendo, muitos deles novos escritores e quase 100% escritores nacionais. E o primeiro livro que eu trouxe para esse novo quadro, tipo Glau apresenta, é o primeira página Conflito na Baiana, que é o livro de lançamento, de estreia no mercado editorial do escritor J.M. Costa. O J.M. Costa, ele é jornalista, ele é carioca, ele tem mais de 25 anos de experiência no jornalismo, ele já trabalhou nos principais jornais aqui do Rio, no Extra, no Globo, no Dia, Gazeta Mercantil, Jornal de Esportes. E esse livro ele lançou já tem um tempinho, tem mais de um ano, de forma independente, ou seja, ele colocou mão na massa e foi lá e fez tudo e o resultado é muito, muito bacana, principalmente porque a história do livro é muito interessante. Você tem o privilégio de mergulhar na cabeça de uma jornalista, na Clara Gabo, escrita por um jornalista. Então assim, o livro é muito realístico, é um livro que fala de corrupção, de violência, de polícia, de o que é certo e o que é errado, até onde você vai para você fazer justiça, contar uma história, verificar os fatos e é muito bacana porque você tem um escritor, que é um jornalista, dando voz para uma personagem que também é jornalista. Então você fica sabendo exatamente como que é o dia a dia de uma redação, de um grande jornal. E a história é o seguinte, a Clara, que é a protagonista do livro, o livro é escrito toda em primeira pessoa, ela recebe uma ligação lá no jornal, de uma garotinha de 9 anos pedindo ajuda, pedindo socorro. E essa menina relata uma coisa terrível, que ela está vendo a mãe dela ser espancada, talvez até assassinada, na frente de casa. Essa menina mora na Baiana, uma comunidade dominada pelo tráfico e ela está desesperada. E não liga para a polícia porque quem está matando a mãe dela justamente é a polícia. Então ela liga para um jornal, um jornal da cidade, e quem atende é a Clara. E é assim que começa a história. Então já começa a história num pique alucinante, de investigação, de correria, toda aquela sina da repórter de saber a verdade. E eu acho que só vocês precisam saber, porque se eu contar mais vai acabar tirando o gostinho da história. Mas uma coisa que eu achei muito bacana foi o seguinte, é que esse telefonema dessa menina de nove anos para a Clara, ele é o estopim da história. Ele já é descrito aqui na sinopse. E logo no começo do livro o escritor fez uma coisa que eu achei sensacional, que é o seguinte, aqui tem um código, que é desses que a gente lê lá com o celular, e esse código ele te leva direto para uma página onde você vai ouvir a dramatização do que seria esse telefonema. Eu achei a ideia sensacional, espero um dia poder usar nos meus livros, porque foi muito bacana você como leitor, você poder mergulhar assim na história e ver a dramatização do que seria a voz da repórter, o que seria a voz da menina, tiros no fundo, gritaria, eu achei magnífico, sensacional. O livro tem 167 páginas e a história se passa em pouco tempo, então é uma leitura muito fluida, muito rápida, você lê em um dos dias e se você quer conhecer um pouco mais da história do J.M. Costa, saiba que hoje ele trabalha como Uber aqui na cidade do Rio, então você pode ter a sorte de chamar um carro e ser o J.M., ser motorista. E ele uniu essas duas coisas, a experiência dele como jornalista, faro para boas histórias e o trabalho atual dele, que é dirigir pela cidade, tudo em um livro, que é o Sobre Rodas, que é um livro de crônicas, né, crônicas sobre um jornalista Uber, e nesse livro ele reúne as histórias interessantes que ele tem conhecimento, né, as pessoas que ele conhece. O livro tá em financiamento coletivo, então vocês podem apoiar, podem ajudar, começa com recompensas bem pequenas, até uma grande recompensa que é por R$ 75,00 você compra a primeira página, mais o Sobre Rodas. Então, quer dizer, tem para todos os bolsos, para todos os gostos, e eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá, as redes sociais do J.M. Costa, que ele é um cara super bacana, eu tive com ele numa palestra, nós conversamos muito, ele é um cara muito acessível e vai adorar conversar com vocês, então pode entrar em contato com ele para comprar esse livro, ou apoiar o outro, ou comprar os dois, ou fazer tudo que ele vai adorar. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreve, eu pretendo fazer vídeos toda semana, e eu já tô com outro livro para o próximo vídeo, eu acho que vai ser o próximo, que eu achei até muito legal que, sem querer, eu peguei dois livros muito parecidos, eu tô lendo do J.M. Costa, a primeira página, que é sobre Polícia do Rio, corrupção e tal, e comecei a ler do Vitor Abdala, que é sobre Polícia do Rio, corrupção e tal, então, eu devia até fazer até um vídeo comparando os dois, porque os dois são com a temática, a mesma temática, e são igualmente muito interessantes, então, espero que vocês gostem, e até a próxima. Tchau, tchau!